Presidente da FEMIG, a presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico, dispensa a leitura... Não tem leitura da ata, não tinha ata. A ata da outra? Ah, é, tem a... Dispensa a leitura da ata, considera aprovada, solicita a subscrição. Esta reunião se destina à arruição da senhora Renata Ferreira Lélis Dias, indicada para o cargo da FEMIG. Convido a senhora Renata para tomar assento nos trabalhos. Agradeço a presença do deputado Betão e do deputado Zé Guilherme. E nós suspendemos a reunião por 20 minutos para organizar aqui a mesa. Obrigado. Com a palavra, a senhora Renata. Obrigada. Bom dia, bom dia a todos os deputados, Bom dia, bom dia a minha equipe, que está ali, maravilhosa, me apoiando. Obrigada. Então, eu sou a Renata, sou uma jovem mulher, e isso é muito bom, porque eu tenho recebido bastante apoio por parte das mulheres da FEMIG. A FEMIG é predominantemente feminina, e muitas se dizem representadas por mim, e isso é muito bom, é muito bom, foi uma surpresa muito boa. Então, eu tenho 37 anos, sou casada, não tenho filhos, sou formada, vou contar um pouco da minha história, acho importante falar. Comecei a minha história profissional ainda no ensino médio, quando eu me formei no Coltec, estudei no Colégio Técnico Federal, me formei em Técnico em Química, e desde então, entrei para a Universidade Federal, junto com a Universidade Estadual, sou formada na Fundação João Pinheiro, então, eu sou, além de contadora, EPPGG, especialista em políticas públicas, e tenho hoje 14 anos de formada já. Então, de formada e 14 anos de serviço público. Eu comecei no serviço público ainda nas sedes, então, hoje nem se tem mais sedes, hoje é CESJUSP, mas comecei lá, com a Superintendência de Integração, trabalhando junto com as políticas, políticas de integração, polícias e bombeiros, fiquei muitos anos lá, passei cinco anos lá, e depois eu fui para o IPSENG, e foi lá que eu me apaixonei pela saúde. Fiquei cinco anos no IPSENG, e foi lá que eu aprendi, talvez, a maior parte das coisas que hoje eu sei sobre saúde. Saindo do IPSENG, no início desse governo Zema, do antigo governo Zema, eu fui para a Subsecretaria de Educação, de Administração da Secretaria de Educação, fiquei lá por dois anos, quando, então, eu fui convidada para, fui convidada para, pelo secretário Fábio, a presidir a FEMIG. A gente estava no meio da pandemia, e foi muito, foi muito impactante, foi com grande satisfação que eu recebi o convite, mas também com muito frio na barriga, afinal, ser presidente de uma fundação com 13 mil servidores, 19 hospitais e o MG Transplantes é mais que uma responsabilidade, é um super desafio. Mas, desde então, eu estou lá, tem dois anos e oito meses que eu estou na FEMIG. eu já conheci o secretário, conheci o secretário ainda quando trabalhava no Ipseng, e dessa sinergia que a gente tinha lá no Ipseng, é que ele pôde me convidar para ir para a presidência. A FEMIG é, a FEMIG é um super desafio, mas é um desafio muito gratificante. Talvez nada mais importante na vida das pessoas do que a própria vida, a própria saúde. Então, trabalhar com a saúde é algo muito desafiador, mas muito gratificante. A FEMIG, então, tem essas 19 unidades, como eu disse para vocês. Hoje, a gente tem por volta de 2 mil leitos, sendo 180 de unidade de terapia intensiva, UTI. A gente faz em torno de 20 mil cirurgias ano. A gente faz em torno de 60 mil internações ano. Então, a FEMIG tem um impacto na vida dos SUS, dos mineiros, muito, muito grande. Isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade, não só a minha, mas de todos os gestores da equipe que estão aqui comigo. A FEMIG, para quem não sabe, ela é uma junção de três antigas fundações. Uma fundação que cuidava de urgência e emergência, uma fundação que cuidava da ranceníase, das colônias, e também uma função que cuidava da atenção psiquiátrica. E, em 77, essas fundações foram, elas acabaram, e aí a junção delas deu origem, então, à FEMIG. A FEMIG tem 46 anos, e, para além dessas fundações, a FEMIG também absorveu os hospitais regionais, na época, hospitais do Inambis, hospitais de tuberculose. Então, a FEMIG, ela, embora tenha 46 anos, também não é tão nova assim, mas os hospitais que hoje compõem a FEMIG, toda a rede FEMIG, ela é muito mais antiga do que esses 46 anos de existência. E essa diversidade da FEMIG faz com que também seja muito diversa a nossa atuação dentro da fundação. Então, a gente tem hospitais que cuidam de saúde mental, hospitais psiquiátricos, a gente tem hospitais de traumatologia, ortopedia, a gente tem hospitais gerais, hospitais... A gente tem quatro maternidades, a gente tem um hospital de oncologia, e temos também, hoje, casas de saúde, que são as escolônias. E o nosso trabalho é cuidar desse histórico de rancenianos e filhos que foram segregados na época da política, e, além disso, repensar esses lugares, essas ex-colônias. por ter já dois anos e meio na FEMIG, eu acho importante também trazer aqui algumas coisas importantes que, assim, eu, enquanto presidente, já sinto que foram muito importantes e que fizeram muita diferença para a FEMIG, logicamente, mas para o SUS, para aqueles que são os nossos clientes, as pessoas mais importantes que temos que atender. a gente passou muitos desafios com a pandemia e logo depois dela. E eu acho que a gente conseguiu, nesses dois anos, dois anos e oito meses, encontrar soluções inovadoras para problemas como falta de médicos, conseguimos fazer bastante investimento na FEMIG, melhoria de equipamentos, fizemos algumas reformas. Então, eu acho que a gente tem feito algumas coisas muito boas. Eu acho que, nas casas de saúde, a gente conseguiu avançar na regularização fundiária de UBAR, e isso foi muito importante. A gente já fez isso com o Betim, começou no governo passado, mas a gente foi os primeiros no Brasil entregar certificados, certidões de regularidade para ex-sancenianos e filhos segregados. Então, eu acho que isso foi muito importante, a gente conseguiu avançar em UBAR também, e vamos tentar com as outras duas colônias, ex-colônias, para que a gente faça o nosso papel, que é de reinserção, reintegração social, não só dos sancenianos, ex-sancenianos e filhos segregados, mas também do nosso público de institucionalizados psiquiátricos. Então, são muitos desafios que a FEMIG tem, mas também um papel superimportante no SUS. E outra coisa muito importante a dizer é que a FEMIG vem antes do SUS, e isso para nós é um desafio, porque a FEMIG precisa se encontrar diante do SUS, entender seu papel no SUS e passar a integrar essa rede. Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, para fazer com que a rede FEMIG integre o SUS e faça um SUS melhor. Acho que é isso. Tentei resumir aqui a minha história e a minha história junto com a FEMIG. Logicamente, temos muitos planos para a FEMIG. Esse ano, a gente revisitou o planejamento estratégico, colocamos alguns objetivos, colocamos indicadores de melhoria de acesso, ampliação do acesso. Hoje, a FEMIG custa R$ 2 bilhões ao Estado. Nós temos uma receita de R$ 200 milhões, então, a gente é 10% sustentável. E a gente precisa melhorar, claro, a sustentabilidade, acho que isso é importante, mas a gente já tem R$ 2 bilhões. Então, nós temos que fazer mais, muito mais pela sociedade. E quando a gente fala de fazer mais, é melhorar a permanência, se tornar eficiente, melhorar a estrutura, melhorar a gestão, que com isso a gente vai conseguir, com certeza, atender mais pacientes. A gente já tem uma reconhecida qualidade assistencial. E eu sempre falo isso com a minha equipe. É muito bom ser tão bom, só que melhor ainda vai ser quando a gente conseguir com que mais pessoas, a gente oportunizar, que mais pessoas dentro do SUS tenham a oportunidade de serem atendidos na FEMIG. Então, eu acho que esse é o nosso grande objetivo enquanto gestão, enquanto presidente. Se me perguntarem, Renata, e aí, qual o seu maior desafio, qual o seu maior sonho na FEMIG? Eu acho que é isso. A gente ampliar acesso, continuar e melhorar com a qualidade. a gente ampliar o nosso centro formador. Nós somos um centro formador, temos mais de 800 residentes, temos estagiários. E avançar na pesquisa e conseguir reintegrar e ressocializar aquelas pessoas que foram segregadas um dia e que a gente tem esse papel superimportante, talvez mais social do que a parte da saúde, mas que é nossa missão e vamos fazê-lo. É isso. Obrigada. Agradeço a sua explanação. Indago do deputado Lucas Asmar. Quer fazer uso da palavra? Sim. Perfeitamente, com a palavra o deputado Lucas Asmar. Bom dia a todos. É um prazer muito importante. É um momento muito importante de a gente poder fazer essa construção aqui sobre a questão da FEMIG. Vou me apresentar também, Renata. Eu fui secretário de Saúde de Oliveira há cinco anos. Eu sei a importância que a FEMIG tem em toda a rede SUS do Estado, junto com a Arley, que a gente tem feito uma defesa muito importante para conseguir melhorar a saúde pública, não só com emendas parlamentares, porque, quando eu fui vereador e secretário, a ideia de que se tem tanto a população quanto de alguns políticos do interior é que o deputado só manda emenda parlamentar e é isso que ele pode fazer para a cidade. Mas, na verdade, eu acho que isso vai além, que é o trabalho da legislação e da gente poder fazer uma construção que seja sustentável em todo o seu sistema. A gente vai aprovar a PEC 13, que vai permitir emendas parlamentares e andas eleitorais. Nós estamos discutindo sobre a questão da obrigatoriedade das clausas contratuais, que, quando a SES doa equipamentos para os hospitais filantrópicos, tem a cláusia de 100% SUS, e a gente faz uma construção aqui do debate de... Se existe uma lei federal que coloca o parâmetro de 60% SUS e 40% particular, se o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, foi em 2021, ele pacificou que todo paciente do plano de saúde que é tratado na rede SUS, o plano tem que ressarcir. Ele está ressarciando a INS, e não o prestador. Nós estamos falando na casa de 600 milhões de anos, que o Estado de Minas Gerais deixa de arrecadar por causa dessa legislação. Nós estamos pedindo para que cumpra a lei federal dos 60 a 40 e permita a contratualização dos hospitais filantrópicos com os planos de saúde. O exemplo do hospital de Curvelo, que é um acelerador linear. Ele não contratualiza com os planos de saúde por causa dessa exigência de 100% SUS do contrato. Ele precisa mostrar o contrato para credenciar no plano. Então, nós estamos tentando fazer essa correção da legislação, para nós tentarmos trazer dinheiro novo de algo que já é feito, que é o atendimento. Eu reuni com várias pessoas que defendem a FEMIG e algumas pautas que eu achei muito interessantes. Eu gostaria de estar conversando com a senhora. Em relação à questão das fontes de receita, elas são oriundas de quais formas? Você falou que o custo é de 2 bilhões, uma arrecadação mais ou menos de 200 bilhões de reais. Ela é oriunda dos atendimentos ou de algum tipo de aluguel, alguma coisa nesse sentido? Todas as fontes da FEMIG vêm do financiamento e da estrutura do próprio SUS. A FEMIG é uma prestadora de serviço para os gestores dos municípios onde ela está. Hoje, a FEMIG está em nove municípios diferentes. Então, aqui em Belo Horizonte, onde temos mais hospitais, temos com a prefeitura um contrato, uma contratualização boa, conhecida aí, e ela passa para nós tanto os valores dos incentivos e habilitações que vêm direto do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. Então, como rede cegonha das maternidades, as nossas habilitações entre a moto ortopedia no João XXIII, e, além disso, a gente recebe a produção conforme o valor da tabela SUS. Então, a prefeitura, ela é, aqui de Belo Horizonte, uma prefeitura plena, ela recebe tanto incentivos e valores do governo federal quanto do governo estadual. e ela contratualiza. Então, assim como funciona com os filantrópicos, a FEMIG, apesar de ser orçamentada pelo Estado, ela também é uma prestadora, a gente tem contrato, a gente negocia com a prefeitura e ela nos paga mensalmente pelo valor, temos faturamento, auditoria, então, é disso que a gente, que vem, que vem a nossa receita. E aí, deputado, quanto mais a gente se organiza enquanto linha de cuidado e quanto mais a gente produz, mais receita a gente tem. E isso é muito bom, é muito bom para nós, enquanto instituição, para a gente se fortalecer, e nós, servidores da FEMIG, a gente, quem trabalha na FEMIG, a gente tem a conhecida gratificação de eficientização, que é uma gratificação que é distribuída, é como se a gente tivesse uma distribuição de resultados. Então, quanto mais a gente produz e a gente tenta incentivar a nossa equipe a produzir mais e mais, a gente tem um retorno de até 30% da arrecadação para os próprios servidores. Você falou sobre novos planos e metas que foram repactuadas esse ano. Nós fizemos, revisamos o nosso planejamento estratégico. Olha, nós colocamos cinco indicadores, vou falar sobre os indicadores, e os nossos objetivos estratégicos, eles vêm para que a gente alcance esses cinco indicadores. O primeiro indicador, e que tem muito a ver com o que eu falei aqui, é aumentar a nossa produção cirúrgica. A gente tem, hoje, blocos cirúrgicos na maior parte dos hospitais, e a gente fazer mais cirurgias significa diminuir as filas das eletivas. A gente tem muito hospital da rede de urgência, mas, ao mesmo tempo, enquanto você não está ali fazendo uma urgência, como no João XXIII, como lá em Barbacena, a gente pode fazer muita cirurgia eletiva e puxar essas filas e fazer com que os mineiros, os cidadãos, esperem menos para fazer essas cirurgias eletivas. A segunda, é a gente aumentar o número de internações, porque a gente tem tanto cirurgias, atendimento cirúrgico, quanto atendimentos clínicos. Então, a gente aumentar o número de internações também é muito importante. Hoje, as casas de saúde todas estão sendo evacuacionadas, por exemplo, para os CPs, que são cuidados prolongados. Então, a gente precisa aumentar. A nossa outra meta é a taxa de ocupação, para que a gente sempre mantenha alto. A gente tem hospitais com taxas de ocupações altíssimas, como o João XXIII, como Barbacena, como Patos de Minas, mas tem alguns que ainda estão conquistando, tentando alcançar o que na literatura se diz ser a melhor taxa de ocupação, que é de 85%. Então, essa é uma meta para a gente alcançar. Por último, a gente quer diminuir o tempo de permanência, porque quanto mais a gente girar o nosso leito, mais pessoas a gente consegue atender. Hoje, a gente tem o DRG implantado na maior parte dos nossos hospitais talvez você, por ter sido secretário de saúde, conheça a metodologia da DRG. E a gente tem hospitais que hoje têm alguma ineficiência no uso do leito. Se a gente melhora isso, o mesmo leito que a gente poderia atender 10 pessoas, hoje, pelo excesso de permanência do paciente, a gente está atendendo 5. Isso é ruim, inclusive, para o paciente que fica mais dentro do hospital, que acaba tendo algum problema adverso, pegando alguma infecção. Então, nós estamos tentando trabalhar a eficiência nesse sentido, diminuindo a média de permanência para o que seja, na literatura, algo possível de ser feito. E a última é a doação de órgãos, é a captação de órgãos, que o MG Transplante está na FEMIG. Então, a gente colocou uma meta para que a gente consiga alcançar. Hoje, Minas Gerais é o segundo lugar, só perdendo para São Paulo, que capta órgãos. mas a gente também é o segundo lugar de pessoas que estão aguardando órgãos. Então, a FEMIG precisa, e não tem transplante se não tem órgão. Então, a gente precisa incentivar. Essas metas, elas foram definidas para quanto tempo? A gente fez o planejamento estratégico, assim como o PPAG, a gente faz de quatro em quatro anos. Faz ou revisa, ele vai de 24 a 27. Você poderia disponibilizar essas metas para a gente? Com certeza, com certeza. A gente, inclusive, tem um link, e a gente tem tentado fazer em todas as nossas unidades encontros com a maior parte dos servidores, dando cartão, indicando para que todo mundo, deputado, viva junto os nossos objetivos e todo mundo queira alcançar juntos essas metas para a FEMIG e para o SUS. Então, eu posso disponibilizar, sim. a Bárbara devia ter trazido o nosso cartão do planejamento estratégico. A Bárbara é a nossa assessora estratégica, ela que desenhou junto com a equipe esse planejamento. Renata, aproveitando essa fala sua sobre a construção coletiva junto com os funcionários, a gente tem recebido reclamações das entidades e até mesmo comissão dos moradores que querem discutir vários problemas que estão acontecendo em todas as unidades da FEMIG, principalmente nas colônias, é que a diretoria não está recebendo essas comissões para fazer um debate e, nas gestões anteriores, ela sempre permitia essa construção junto com as comissões e até mesmo com os moradores para fazer essa construção coletiva. A gente pode sair daqui com uma reunião marcada para você receber eles, para fazer essa construção, porque, como a senhora falou, que esse perfil de construção é uma diretriz do mandato, mas a gente recebeu uma reclamação de que eles estão tentando a mesa em algumas reuniões e não conseguem. Não, a gente pode sim, inclusive, deputado, eu acho que tem um requerimento que eu já até respondi pedindo para a gente marcar essa reunião, eu acho que a gente disponibilizou algumas datas para a gente conversar, não tem problema nenhum. A gente, eu já fiz algumas reuniões com os filhos, a gente tem tido, tem tentado construir nas casas de saúde uma vocação para os hospitais e vocacionar os hospitais às vezes requer alguns ajustes de processos, de coisas que realmente a gente precisa sentar, precisa explicar, precisa falar, e eu não acho que isso é um problema. Eu acho que, inclusive, a gente já fez isso uma vez, conversamos sobre o futuro das casas de saúde, já conversei algumas vezes com o Mujam, que é o movimento, com alguns filhos de algumas casas, e a gente tem caminhado no sentido de reintegração e reinserção social das pessoas da comunidade. E aí, Renata, como é que você vai fazer isso? Qual é a sua proposta? A minha proposta é que a gente faça a regularização fundiária. Sabe, Lucas, todas as casas de saúde acabaram se transformando em pequenas comunidades. Você deve conhecer alguma delas. Hoje, a gente tem quatro, Bambuí, Ubar, Três Corações e Betim. Betim, talvez, foi a que mais se... a cornubação pegou ali, já virou um bairro, e é a que está mais avançada em termos de reintegração e reinserção social das pessoas, porque já teve a doação de todo o imóvel para Betim, e Betim, inclusive, como eu contei aqui, já começou a integrar, a entregar as certidões de regularização para cada um dos moradores ali. E aí, o objetivo é que a gente consiga fazer isso em todas as quatro. O BAM, a gente conseguiu, então, lá, numa conversa com o prefeito Edson, ele topou da gente fazer. A regularização é algo que o Estado não faz, o Estado incentiva, mas quem tem essa função é a prefeitura. Então, a prefeitura tem que querer fazer junto com a gente e a gente ajudar ali na infraestrutura, na parceria. Mas eu acho que uma coisa muito importante também para dizer, para além da regularização fundiária, que é social, que é superimportante, que as pessoas vão ter sua casa, elas vão ter autonomia, é a parte da saúde. O SUS, ele tem uma estrutura e ele tem princípios. Ele é tripartite e cada um de nós tem uma função. A FEMIG tem uma função de média e alta complexidade e os municípios, a competência da PS. Então, o que nós temos tentado conversar, inclusive, com as prefeituras? trazer a prefeitura para dentro da comunidade para que cada um faça o seu papel ali dentro, mesmo porque sobreposição de serviço não faz sentido. Eu estou pegando um recurso e estou alocando, recurso público para a saúde, e estou alocando mal. Então, vou dar o exemplo da Dilbar. A gente deu, cedeu um dos nossos prédios para que a prefeitura trouxesse ali para dentro, mais próximo da comunidade, uma UBS, para que a comunidade pudesse ser melhor assistida na atenção primária. Ah, Renata, mas a atenção primária, você que tinha... Não, a FEMIG tem que cuidar da linha de cuidado. Hoje, nós temos 868 pessoas na nossa linha de cuidado nas quatro unidades. E nós vamos cuidar, elas estão em lares inclusivos, a gente tem que dar alimentação, inclusive, a gente está transitando agora por cartão alimentação. Eu também faço parte da comissão da indenização dos filhos segregados. Eu não sou a presidente, a presidente é a Secretaria de Saúde, mas faço parte. Então, a gente tem esse cuidado, a linha de cuidado é da FEMIG, nós vamos cuidar dela até quando for necessário cuidar. Só que a gente precisa fazer que aquele hospital que está lá, ele sirva, ele pare de ficar vazio, porque eles ficam muito vazios. E revocacionar hoje os hospitais da Casa de Saúde para o CP tem sido, Lucas, uma coisa tão gratificante, porque você sai de um hospital vazio e vê ele fazendo toda a diferença como o CP dentro do território. Então, eu acho que a gente pode sentar de novo, para que eu possa também falar isso aos filhos e às pessoas da comunidade sobre... Falar sobre isso, falar sobre qual é o caminho que a gente está seguindo e qual é o papel de cada um de nós, o município e o Estado, ali, dentro da comunidade, o que a gente tem feito para incentivar esses papéis. E não só na saúde, para também a prefeitura entrar com a limpeza da rua, asfaltar, melhorar. Porque o que a gente quer é que essa hoje comunidade se transforme em um bairro e as pessoas sejam reinseridas, sejam reintegradas. E esse é o grande objetivo e o caminho que a gente desenhou na FEMIG para esses locais. No caso, quando a gente falou sobre a questão das arrecadações, que são oriundas dos serviços prestados, o governo federal envia um recurso específico para o paciente que tem ranceníase, certo? Isso, esses 868 da linha de cuidado que eu falei com você. Seguinte, nós temos recebido muitas reclamações. Quando a gente fala da atenção básica, eu acho que ela é salutar aos filhos desses pacientes que estão nas colônias que são saudáveis, eles têm que ser ir para as unidades básicas, as escolas, esse é algo que eu defendo, porque o fluxo tem que funcionar da melhor forma possível. O que nós também estamos recebendo muita reclamação são referentes à questão dos curativos. Os pacientes de ranceníase que estão nas colônias, antes eles eram assistidos pelos enfermeiros e médicos para fazer os curativos. Nós sabemos que tem pacientes que precisam ser feitos curativos de forma diária ou até mesmo de dois em dois dias e estão tendo dificuldade, até mesmo nessa questão básica, do atendimento e até mesmo o fornecimento do material para ele fazer em casa, porque alguns conseguem fazer e outros não. E aí a gente vai para a esfera da seguinte forma. Nós sabemos que nós temos que pensar ao todo, em toda a gestão. Eu sou um grande defensor das UCPs, eu estou tentando levar isso para Carmo da Mata, que é uma cidade do lado de Oliveira. Os hospitais precisam ser vocacionados com alta complexidade. O exemplo de Oliveira, a gente habilitou lá na minha gestão alta complexidade de neurocirurgia, hemodiálise, nós fazemos cirurgia de coluna pelo SUS, não consegui habilitar uma hemodinâmica, mas eu comprei e faço cateterismo pelo SUS. E o que está acontecendo? Nós estamos ocupando leitos de alta complexidade com pacientes de média complexidade. Então, a necessidade de criar unidade retaguarda hospitalar, principalmente nos hospitais pequenos, é uma forma de manter eles vivos e manter a estrutura. Então, por exemplo, eu não consigo entender qual é a dificuldade que esses pacientes estão tendo de ter um mero atendimento de ações dos curativos, sendo que eles recebem recursos específicos, a gente sabe que precisa ter a socialização, mas eles estão se sentindo excluídos nesse aspecto. A gente recebeu reclamações de bambuí, de ubar. Então, eu gostaria de entender por que isso está acontecendo, sendo que eles têm um atendimento exclusivo para essas unidades. Sabemos que a colônia é administrada pela FEMIG, mas está tendo essa dificuldade básica dessa situação. Então, se você permitir, eu gostaria de estar a gente marcando uma reunião para eu te passar a todos os pacientes que estão nos reclamando nessa situação, o que acontece? Até mesmo quando eu fui secretário, nós temos uma cidade de 40 mil habitantes, são 12 PSFs. No final de semana, o curativo era no pronto-atendimento. Eu fazia essa construção, então, a gente tinha um repasse exclusivo para atender esses pacientes. Então, no caso da Hansenise, já tem o recurso de financiamento de cada paciente, eles estão tendo dificuldade, tanto para eles quanto para os familiares, que é o discurso de que ele tem que procurar a unidade básica de saúde. Em parte, eu entendo, mas, se a unidade está lá para servir, eu não vejo problema nenhum. E, como uma estratégia de ocupação de leitos, que é essa diretriz que você me passou, existe uma chuva de demandas no próprio SUSFácio. A gente consegue fazer a busca dessa ocupação. Eu acho que os 600 reais que vocês recebem nos primeiros 30 dias, se não me engano, para as UCPs, depois que passou de 30 dias vai para 300 reais, é insuficiente. Alguns pacientes precisam de dieta, fralda, enfim. Mas já tem uma estrutura específica para tratar esses pacientes que são de longa permanência para a reabilitação. Então, não adianta a gente também só querer receber os de fora e não cuidar de quem são filhos da família. Eu queria te pedir isso, a reunião, e se você está ciente dessa situação. A reunião, conforme eu falei, a gente, podemos até revisar aqui as datas, eu acho que já tem um tempo que a gente passou, mas vamos fazer sim. Hoje, dentro das unidades, e você falou uma coisa muito certa, a gente vocacionar os hospitais das casas de saúde, das antigas coronas, para a UCP, tem tudo a ver com a experiência que elas têm em reabilitação. É isso. A ranceníase fez com que as nossas casas de saúde fossem, hoje, talvez as melhores e mais qualificadas para fazer, para ter uma unidade de cuidado prolongado. Hoje, Lucas, a gente pode entender se é em algum lugar específico, se é em algum paciente específico, mas esses 868 pacientes das linhas, da linha de cuidado dessas quatro unidades, eles têm o atendimento total e completo. A gente, inclusive, tem um índice, que é o IVCF, para avaliar a fragilidade desses pacientes. Então, tem paciente que fica em casa, com a família ou sozinho, e aí a nossa equipe vai até lá para atendê-lo, eles recebem medicamento, eles recebem a etapa crua, a etapa cozida, conforme a fragilidade. Tem pacientes que já estão em lar inclusivo, então, tem a estrutura do lar inclusivo, que é fora do hospital, e temos aqueles que estão frágeis, muito frágeis, e que necessitam, inclusive, de estar dentro do hospital. Então, a gente tem, dentro desses 868 pacientes, vários pacientes em estágios diferentes, e eles têm o cuidado total. Pode ser que a gente, em alguns casos, as pessoas demandem algum, algo específico de atenção primária, de qualquer coisa nesse sentido, e a gente tente redirecionar para a prefeitura, mas aí não é a linha de cuidado, é a comunidade do entorno. Mas, assim, eu acho que a gente precisa conversar para que a gente seja transparente, seja claro. Eu concordo com você, a gente recebe o recurso, e a gente cuida, e a gente tem que cuidar. Disso, você tem a nossa palavra, a minha palavra, enquanto presidente. A linha de cuidado é nossa, nós vamos cuidar dela para sempre. Agora, a gente precisa realmente ajustar e fazer uma transição, mudar um pouco o mindset, assim, a cultura. Não é fácil. Como eu disse aqui, a FEMIG é antes do SUS, deputado. Então, a gente precisa ajustar. Mas é isso, eu acho que a atenção primária dentro da comunidade, forte do nosso lado, eu acho que é um ganho para todos nós. Então, acho que talvez a gente precise só, talvez ajustar umas arestas e, se tiver algo para melhorar, vamos sim. Quais são essas linhas de cuidados que é de responsabilidade da FEMIG em relação a esses recursos? Porque aí, o que eu gostaria de pedir, de entender quais são essas obrigações, para eu também estar te passando essas demandas, igual você falou, que compromete de atendê-los na medida do que é a habilitação. Igual eu te falei, eu sei a separação dos pacientes da rancenise e dos seus familiares, eu entendo essa questão da atenção básica, mas são alguns cuidados básicos que eu acho que são de responsabilidade da FEMIG e que não estão acontecendo. Igual você falou, pode ser questões pormenorizadas, mas eu gostaria de estar te passando e, se você puder, nos atender, porque são pessoas acima de 70 anos. Assim, é um pouco até triste, eu vi um vídeo essa semana, a moradora chama Ana Saraiva, de 93 anos, foi funcionária da FEMIG por 30 anos, mora há 40 anos no mesmo pavilhão, ela é hipertensa, e estão obrigando ela a mudar para o pavilhão asilar. A gente não pode obrigar, mas talvez, tecnicamente falando, assistencialmente falando, pode ser, deputado, que a fragilidade dela chegou em um nível que talvez seja importante, inclusive, para a saúde dela. Mas eu acho que tem que... A gente tem uma equipe forte da assistência social para acompanhar esses nossos pacientes, mas eu acho que a gente merece, sim, dar uma olhada nessas reclamações pontuais para a gente entender, porque, às vezes, também a gente pode estar, de alguma forma, tendo entendimento e quando a ocasião merece uma outra interpretação. Ótimo. Então, sobre as responsabilidades, você consegue nos... A gente, inclusive, tem até uma cartilha sobre... E um protocolo, que é um protocolo 24, que a gente tentou, ele foi desenhado em conjunto pelas quatro casas de saúde, a gente tentou criar essa linha de cuidado e padronizar, para que a gente também não tivesse diferença de atendimento entre as casas de saúde. Então, assim, a gente fica com toda a parte de assistência farmacêutica, a gente faz toda a parte de atendimento domiciliar para quem precisa do atendimento domiciliar. A gente faz a parte do transporte para essa linha de cuidado, essas pessoas, se elas forem... For necessário, elas serem atendidas em outro hospital que o nosso, naquele momento, não dá conta de atender, que seja algo mais complexo. Hoje, os nossos hospitais que estão nas casas de saúde conseguem atender a clínica, mas de baixa complexidade. Então, a gente faz o transporte, toda a parte de alimentação está também com a gente. E aí, por um momento, as pessoas recebem a etapa crua e, no momento em que elas não mais conseguem fazer a sua própria... já estão no nível de fragilidade, elas solicitam, agora eu quero ir para a etapa cozida, então, elas já recebem a comida pronta para nós e até o momento em que, em geral, ela vai depois para o lar inclusivo e fica lá até a sua morte ou, se necessário, vai para dentro do hospital. Então, esses são os casos... Estou aqui me lembrando, mas a gente tem um protocolo 24, que eu posso... A gente tem que fazer essa avaliação, uma equipe multi, junto com o médico, faz a avaliação o tempo todo desses pacientes da linha de cuidado para saber qual o nível de fragilidade que eles estão e tem a equipe da assistência social que a acompanha. Então, tem muitos ex-ansinianos, por exemplo, ou até filhos segregados que acabaram ficando sozinhos e já estão no nível de fragilidade muito grande, mas recebem o benefício, o ex-ansiniano tem direito e agora a gente está muito feliz porque também os filhos segregados teve a sanção da lei federal, também vão receber. Muito bom. Então, a gente acompanha esses pacientes da linha de cuidado de perto. Agora, também tem que colocar o seguinte, e está escrito lá no nosso protocolo, se o município tem um PSF que é um PSF atuante e ele chama para si, a gente não faz duas coisas paralelas, porque aí seria um custo adicional inexplicável, um investimento não ótimo de recurso público para isso. Então, é por isso que a gente está muito relacionado à prefeitura nessa parte de saúde para a gente combinar as coisas. E com relação às pessoas que tiveram a ranceníase e hoje ainda é necessário curativo, todas as nossas casas de saúde têm um ambulatório para fazer curativo, um ambulatório de lesão. inclusive essa se tornou uma das nossas especialidades também que a gente oferta não só para a nossa linha de cuidado como para todo o SUS. Três Corações hoje se tornou ali na micro região o prestador que absorve toda a parte de feridas. Então, pode ser de ranceníase, mas pode ser de várias outras feridas, de diabetes, de problemas vasculares, e a gente faz esse tratamento. Ah, mas como é que vocês fazem esse tratamento? Através do SUS, né? Tudo é regulado, tudo através do SUS fácil. Então, para além dos nossos pacientes que a gente atende, a gente tem a nossa linha de cuidado em Três Corações, a gente tem esse grande ambulatório lá que é especializado em feridas, e temos também o nosso hospital que virou uma UCP, mas que tem também essa característica. No aspecto do atendimento domiciliar, contempla a questão dos curativos. Se não for possível do paciente ir no local, faz o domiciliar. Se for possível ir no hospital, então não há restrição nesse atendimento, certo? E também na questão de fornecimento farmacêutico. Quando fala da atenção básica, só para a gente já finalizar essa parte, nós estamos falando de que essa possível unificação do atendimento da atenção básica a esses pacientes, nós estamos falando dos seus familiares, porque os pacientes de rancenise, conforme o recurso recebe, são obrigados a serem tratados na FEMIX. Exatamente, exatamente. Então, ótimo, porque aqui a gente já tem um grande norte e a gente vai estar te passando os que não estão conseguindo ser atendidos. O que é o receio? Eu enfrentei isso muito em Oliveira quando a gente terceirizou o pronto-atendimento municipal para um hospital filantrópico e fica o jogo de empurra. A atenção básica fala que é urgência, aí, na hora que chega na urgência, a urgência fala que é eletivo, aí o paciente fica um pingue-pongue. Então, eu acho que você me trouxe aqui informações para a gente tentar, conforme você me falou, a gente já consegue resolver grandes problemas que estão sendo elencados para nós. Só uma pergunta, até mesmo para a gente pensar em algum tipo de legislação, esses pacientes, eles têm prioridade, por exemplo, a gente tem um paciente de 68 anos, que mora na coluna de Ubar, que precisa de uma catarata urgente. Existe uma fila de prioridade do atendimento da FEMIC para esses pacientes? Não, não existe fila de prioridade. Estão todos regulados pelo SUS, pelo SUS Fácil. Aí é pela Secretaria de Saúde. Exatamente. E aí a gente ajuda, cadastra, faz o primeiro atendimento quanto possível. O ambulatório de oftalmologia é um obrigado dentro das casas de saúde, porque, em geral, a ranceníase causa problemas também oftalmológicos. Então, toda a nossa casa de saúde tem um oftalmologista para atender a linha de cuidado. E aí, na hora de uma intervenção que não está no escopo, a gente faz o cadastro para que siga a linha do SUS. No caso, uma pergunta, você me contemplou muito bem as respostas dessas perguntas. Um outro ponto é sobre o fechamento de sapatarias ortopédicas. Muitos pacientes não estão conseguindo mais receber novos e até mesmo manutenções. Qual é a estratégia que está acontecendo com esses fechamentos? E por que eles estão sendo fechados? A gente tem hoje a sapataria em bambuí. Apenas em bambuí, a sapataria. A gente tem que, agora, tendo em vista que a ranceníase agora tem cura e uma cura preventiva, uma cura rápida, a gente precisa partir, no caso dos ortopédicos, para uma contratação de serviço, sabe, deputado? Porque passou a ser pontual. Existe, é importante, mas tende a ser uma demanda que vai diminuir muito ao longo do tempo. E aí, se a gente pensar em fazer nós mesmos, ou seja, execução direta, a eficiência do serviço vai acabar ficando muito prejudicada. Então, olha, Renato, mas e aí? Como é que vocês vão fazer? Não, a gente já tem feito um termo de referência para a gente contratar esse serviço, porque a gente avaliou que fazer uma oficina própria, ter uma oficina própria, não é o mais eficiente em termos de alocação de recursos. Existe fila de espera hoje para a entrega desses itens? Olha, não que eu saiba, viu, deputado? Não que eu saiba. Mas, se houver alguma reclamação, a gente pode olhar. Porque a gente tem alguns pacientes que estão relatando que não estão conseguindo. Eu entendo essa questão de produção de escala, enfim. O que me preocupa, eu gostaria muito de te pedir, para que voltem a fornecer esses itens de suma importância para essas pessoas terem a sua própria mobilidade da vida normal, porque já é um momento difícil, a idade já é avançada. Então, há um compromisso de que, vamos dizer assim, vai ter a terceirização desse serviço, mas que é de responsabilidade da FEMIG fornecê-las. A minha preocupação é que a FEMIG tente, de todas as formas, colocar esses pacientes na fila do CER, que é o centro de reabilitação física que tem. Por exemplo, tem Oliveira, tem Divinópolis, tem, se eu não me engano, em... Em Três Corações tem. Dentro da nossa unidade tem o CER, CER4. Ah, ótimo. Então, não vai haver essa terceirização de fluxo. Ela vai continuar de responsabilidade da FEMIG o fornecimento desses sapatos ortopédicos e outros, certo? Exato. E reabilitação. A gente, em Três Corações, especificamente, a gente tinha um CER2 e aí a prefeitura habilitou um CER4, então passou para a prefeitura. Mas as outras casas de saúde, também por causa da UCP, a gente tem, todas elas, um espaço, um ginásio ali para reabilitação, tanto dos pacientes da linha de cuidado, como também, logicamente, da UCP. Hoje a gente já conseguiu habilitar duas casas de saúde em UCP, que é Bambuí, com 50 leitos, e Betim, com 25. Agora a gente está caminhando para tentar fazer também habilitação de UBAR, que a gente acabou de aumentar para 40 leitos de UCP, então a gente vai fazer um hospital de cuidados prolongados, e três corações, a gente atualmente está fazendo uma reforma para a gente conseguir colocar lá 40 leitos também, ampliar o atendimento e fazer essa habilitação. Minha última pergunta, Renato, para eu passar também para outros deputados. fico muito feliz, porque a gente está fazendo um compromisso aqui de passar as demandas, sermos ouvidos e ser resolvido. A gente chegou no consenso que as minhas demandas são de responsabilidade da FEMIC, e, se a senhora puder, a gente já... se puder, a gente já sair dessa reunião com uma data marcada, pode ser daqui 10 dias, 15 dias, que eu queria levar o pessoal da STC e também tem outros que querem fazer parte, a gente fazer uma construção respeitosa, esse é o meu perfil de fazer a construção da assistência. Meu mandato é 90% para a SUS, para a gente buscar fazer essa garantia. O exemplo é engraçado a gente ver a forma como a informação é muito preciosa. Nós entregamos 130 cadeiras segunda-feira no Serra de Oliveira para toda a região. Foi até no meu mandato essa habilitação desse serviço. A gente conseguiu 140 mil reais de custeio, agora vamos aumentar mais 36 mil para todos os Serra no Estado, através do governo federal, que eu quero parabenizar a Mar Flávia, que é a superintendente. Muitas pessoas não sabem o fluxo. Então, por isso que eu estou te fazendo essas várias perguntas de responsabilidade e fluxo, para a gente poder municiar essas pessoas e eu colocar o gabinete à disposição, porque eu consegui várias pessoas já conseguirem os seus direitos que estavam lá com cadeira de 10 anos e tem o C, às vezes, do lado, a 30 quilômetros da cidade, e eles não sabem. Então, às vezes, a atenção básica falha, por isso que a gente precisa saber essas responsabilidades, uma estratégia que não deixe essas pessoas desassistidas, porque existe uma grande história. entre esses pacientes e a FEMIG. Então, esse comprometimento que a senhora fez aqui, eu fico muito feliz. E o meu último ponto é sobre a questão da resolução em conjunto da CEPLAG com a FEMIG, que é a 10.790, 2023, que exige o pagamento de plantões a mais servidores do hospital da FEMIG. Nós sabemos que existe um cálculo onde considera os 12 meses, não excluindo na férias, a obrigatoriedade dos plantões para fazer essa distribuição, que tem afetado a vida de muitos desses profissionais. Eu acho um pouco injusto. Já temos decisões judiciais favoráveis aonde manda retirar, infelizmente, são ações individuais, nós estamos falando de vários servidores do Estado. O que eu gostaria de te pedir é o seguinte, para a gente tentar ver algo que fique bom tanto para a FEMIG quanto para esses trabalhadores. A gente sabe que tem trabalhador lá de 20, 25 anos que está tendo que se sacrificar ainda mais, com o salário, infelizmente, não é tão atrativo. Nós sabemos que agora recebemos um grande alento que é o piso da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, que é um outro assunto também que a gente precisa saber se está sendo pago ou não, mas já é uma busca de uma valorização que veio do governo federal. Então, a gente queria realmente que essa parte do decreto fosse alterada, porque, se está tendo ações judiciais que estão sendo favoráveis aos trabalhadores, nós estamos falando de um cálculo matemático muito simples. E o que eu acho importante, o exemplo que nós fizemos aqui, quando eu entrei, se não me engano, foi em março, estava tendo uma audiência pública do IMA, ali no Ágil, aí o pessoal do sindicato me chamou, uma delas é até minha prima, e aí estava discutindo lá uma situação da seguinte forma, a lei obriga um direito, veio um decreto sobrepondo a lei e cortando o direito. E aí o pessoal, não, vamos conversar com o governo, vamos tentar resolver, desde 2015, não resolve. Vários mandatos, não é só o governo Zema. Na hora que eu fui falar, eu falei, pessoal, vocês não estão aqui falando de uma ilegalidade, vocês estão falando para mim um crime. Como que o governo vai administrar o decreto? Então, nós estamos sendo excluídos aqui dentro da Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, onde um decreto está sobrepondo a lei, os funcionários estão falando, nós temos um instrumento jurídico para resolver. Nós fizemos um projeto de resolução sustando parte do decreto para cortar e corrigir essa situação. E aí, o que a gente fez? Apresentamos para o governo, que faz a justificativa da questão da responsabilidade fiscal, tal, 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 tal. Eu acredito que nós vamos aprovar esse projeto ainda antes do regime de recuperação fiscal. Nós estamos falando de R$ 7 milhões anuais para todos os funcionários do IMA. Então, o que eu quero te pedir é o seguinte, se está tendo decisões judiciais favoráveis a esses servidores, por que não tentar uma forma administrativa onde traga até mesmo o fortalecimento da diretoria aos funcionários, sem a necessidade de a gente ter que fazer um projeto de resolução aqui para tentar assustar a parte do decreto, criar todo esse desgaste, porque o entendimento é básico. Igual eu falei, há vários mecanismos de discussão, ah, não, se o SUS que mantém um hospital e comprou o leito, ele tem que ser 100% SUS, mas se o plano tem que ressarcir alguém, igual o Supremo definiu, vamos deixar o dinheiro aqui para o hospital. É a mesma situação desses funcionários que estão sendo prejudicados. Se a justiça já está dando o aceite para eles, por que continuar nessa situação, sendo que, pelo perfil que você está nos mostrando, que é de diálogo, que é de construção, vamos tentar achar um ponto de equilíbrio para a gente tentar corrigir esses 130 plantões ano, que é realmente um valor, uma quantidade alta distribuída pela sua carga horária. Então, eu gostaria de pedir esclarecimento sobre essa questão dessa resolução. O plantão adicional, o cálculo da carga horária, ele tem origem na lei das carreiras. Então, pelo que o próprio sindicato falou com a gente, desde, acho que, 80 e poucos, tinha um acordo sobre fazer a carga horária, o 12 por 60, é cumprir a jornada no formato 12 por 60. E aí, deputado, a FEMIG, ela não fez isso de ofício. A Controladoria Geral do Estado, ela me recomendou, ela fez um relatório, na época, eu pedi que anonimizasse o relatório, que colocasse no site para que todos tivessem acesso. E esse relatório, ele falava sobre o não cumprimento da carga horária no formato de 12 por 60. Falava, inclusive, de possível dano ao erário, pelo inverso. Assim, não cumpre a carga horária, então, estaria dando dano ao erário. E, assim, recomendação da Controladoria é igual a ordem judicial. Foi feita para cumprir. eu, enquanto gestora, enquanto servidora que sou, eu posso ser responsabilizada. Então, assim, eu preciso atender os mandamentos da lei e a Controladoria se baseou na carga horária de 30 horas semanais para fazer o cálculo e determinar e recomendar que eu fizesse isso. então, nossa, mas foi em 2018, por que você colocou? Porque a gente teve aí no meio uma pandemia. Então, assim, e aí eu chego no meio da pandemia e a CEPLAG refez o decreto e a gente precisou ajustar a resolução às recomendações da Controladoria. Então, assim, a gente fez várias reuniões, eu fiz, inclusive, algumas com o sindicato, até a deputada Bela participou de uma também, e coloquei a Advocacia Geral do Estado, a Controladoria também participou, a gente pediu que a Controladoria, depois da mudança da resolução, ela falasse sobre se a gente tinha atendido, se a gente tinha exagerado, se era possível voltar atrás, e a Controladoria fez um relatório que, inclusive, eu mandei de novo para todos, falando que a FEMIG tinha feito o correto, que era ajustar ao formato da jornada a exigência da quantidade de horas da lei. Então, assim, aqui, deputado, e assim, é muito mais uma gestora, uma presidente que tem que seguir o que a lei fala e a Controladoria, e por isso a resolução. Então, assim, a gente, está ganhando na justiça, assim, eu acho, eu entendo, mas eu tenho outro lado também. Inclusive, teve uma, a última paralisação que teve greve, início de greve, já teve uma reunião de conciliação e o juiz, ele deu um prazo para que todo mundo apresentasse os cálculos. Então, a gente tem aí esse prazo para apresentar, e aí o sindicato vai colocar os seus ponderamentos, o seu cálculo, faz ou não faz esse plantão adicional, e a FEMIG vai apresentar o que está na lei. Então, acho que, nesse momento, a gente vai ter, sabe, deputado, um caminho a seguir. Ah, falar, você não tem sensibilidade e tal. Eu entendo, eu entendo isso que você falou, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso que as pessoas entendam que eu sou a gestora e que eu sou uma gestora pública e eu tenho que seguir o que a lei fala. Então, assim, não quero parecer insensível de jeito nenhum, mas quero também que as pessoas tenham empatia. Eu quero viver uma empatia. Eu entendo que tem 25 anos que as pessoas fazem essa carga horária, essa forma de jornada, mas aí também tem esse ponto de ofício da controladoria que fez com que a gente revisitasse essa resolução. Renata, só para a gente... Eu queria pedir ao presidente se a gente pudesse fazer um requerimento para a gente pegar essa nova repactuação de metas, objetivos e metas da FEMIG. Eu queria pedir a cópia desse relatório que a controladoria fez para você, orientando, para a gente poder achar o caminho desde o início, que é de 2018 e a nova agora, a gente consultar a AGE também para saber sobre esse assunto. O que me deixa muito triste, sabe, Renata, é a seguinte situação. A controladoria trabalha no que ela quer. Porque, se fosse assim, para ela seguir a lei, ela não fazia covardia igual eu faço com o pessoal do IMA. A AGE não ia fazer essa covardia. Esse é o fato. Então, o que a gente precisa fazer nessa construção é pegar, passar todos esses dados e falar assim, está bom, a lei é para todos, então, você vai oficiar o IMA para resolver a questão do salário deles. Porque, senão, é o seguinte, é dois pesos e duas medidas. É isso que está acontecendo. Então, o que eu gostaria de pedir, presidente, se a gente pudesse fazer o pedido de informação dessas questões para a gente tomar providência, e se a AGE fez algum tipo de parecer para você sobre essa situação. Porque a interpretação de recomendações, ela fica um pouco a desejo do mandato. Sei que vai trazer economia para a FEMIC, mas vai trazer prejuízo para os servidores. Então, se você puder me passar isso também, a gente fazer aqui para poder solicitar. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também sobre as OESs. Eu tenho uma informação grave de que parece que é uma OES que já está funcionando ou ganhou uma licitação, que foi um dos objetos de cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo para Minas Gerais um outro problema. Então, é uma covardia nós trabalharmos e até mesmo mancharmos a imagem da FEMIC com essas OESs que vão vir para Minas e todo mundo sabe. O lucro, ele sobrepõe a qualquer tipo de interesse social. Então, é importante, eu acho que a Bela vai falar sobre esse assunto, que ela domina mais, mas eu acho importante a gente saber com quem nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Obrigado. Lucas, perfeitamente, eu gostaria que você, então, apresentasse os requerimentos na Comissão de Saúde, porque essa aqui é uma comissão com data para terminar com mais rapidez. Então, perfeitamente, terá meu apoio favorável para que essas questões aí possam acontecer. Deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Queria saudar a presidente, também o deputado Lucas Lasmar, a presidente da FEMIG, Renata, e, em especial, também funcionários e os trabalhadores que estão aqui acompanhando essa sabatina, importante momento aqui. Ainda bem que o governador finalmente mandou as sabatinas para a Assembleia, ainda no final do ano, depois de muita pressão e cobrança nossa, porque ele estava descumprindo a Constituição do Estado ao não enviar essas sabatinas até agora. nós estamos quase em dezembro e as sabatinas estão sendo feitas com muito atraso. Queria começar registrando isso. Eu vou começar com um tema também que se arrasta desde o início do ano, desde o final do ano passado, e que o Lucas já tocou, que é a exigência do pagamento de plantões extra aos trabalhadores da FEMIG. Nós já fizemos muitas reuniões, reuniões na Assembleia Legislativa, reuniões aqui na Assembleia também, lá na cidade administrativa, mas todas essas reuniões foram marcadas por uma dificuldade muito grande do Estado em reconhecer e se abrir ao diálogo com os trabalhadores. começamos com uma situação no início do ano de que duas portarias, uma que foi revogada, mas parece que tem sido cumprida na prática, criava critérios absurdos para retirar das mães, dos filhos com deficiência, a capacidade de ter a sua jornada de trabalho reduzida sem prejuízos salariais. Então, uma pergunta que eu faço é como está isso hoje? porque a gente sabe que essa resolução foi revogada, mas o relato das mães é que a situação ainda está complicada nos trâmites internos da FEMIG. Então, queria uma atualização que você pudesse sobre essa primeira resolução. Eu gostaria, Renata, que você anotasse as perguntas que a deputada Bela vai fazer para responder em bloco depois. Obrigado. A segunda pergunta é, de fato, em relação à resolução 10.790 de 2023, que define os plantões extra. E aí eu faço minhas as palavras do deputado Lucas Lasmar. Nós não vimos a extensão de carga horária ser aplicada para a FUNED, nós não vimos a extensão de carga horária ser aplicada para o Emominas. Essa extensão da carga horária, e eu não chamo de readequação, porque depois de 25 anos, para mim, você já tem uma situação consolidada, de fato, essa extensão de salário está sendo promovida para os trabalhadores da FEMIG. Do início do ano para agora, quais os caminhos foram buscados pelo governo do Estado para além de só se blindar de um parecer da AGE que foi feita lá atrás? Porque eu entendi que toda a conversa seria para que a gente conseguisse, que a gente teve esse ano, seria para tentar encontrar algum caminho, seja algum acordo judicial, algum acordo extrajudicial, para que a gente não levasse ao aumento de plantões, o que significa, de fato, na prática, perda de salário para os trabalhadores, porque eles estão trabalhando a mais, isso desarranja o processo de organização deles, que muitas vezes trabalham em mais de um lugar, e todas as questões que a gente já conversou. Então, eu queria entender quais foram os caminhos buscados pela FEMIG, ou se simplesmente a FEMIG se manteve ali defendendo a resolução e pronto, acabou. Essa é a minha pergunta, porque eu ainda acho que nós temos aqui um problema, um problema muito grande, e vale lembrar que os trabalhadores da FEMIG continuam em greve, entram em greve, saem de greve, a gente tem um problema, e aí vai para essa terceira pergunta, das perseguições aos grevistas, a gente teve aqui várias ameaças de cortarem os pontos das lideranças que estavam em greve, que estavam fazendo a greve, a greve sempre é judicializada pelo governo do Estado, então, coloco aí esse terceiro ponto, se a gente vai conseguir terminar o ano encontrando algum caminho para destravar essa questão, porque já está mais que evidente que os trabalhadores não vão aceitar verem uma extensão da sua carga horária sem reajuste salarial. Então, esse é o primeiro bloco de perguntas. A segunda, também diz respeito às colônias. A gente vê com muita alegria que o governo Lula agora sancionou uma nova lei que vai conseguir garantir aos filhos das pessoas das colônias que estiveram internados nas colônias uma reparação do Estado pela atitude muito comum à época de institucionalização e de isolamento das pessoas. A gente viu isso muito nos casos dos manicômios, viu também no caso das ranceníases, das colônias de ranceníase, e eu concordo com o nosso presidente de que o Estado precisa reparar isso. E, assim, eu me posiciono, e sempre coloquei isso para os trabalhadores muito claro, muito assim, transparente, eu me posiciono pela desinstitucionalização. Mas eu acredito que essa desinstitucionalização tem que ser feita com uma linha de cuidado reforçada. E aí a preocupação que eu tenho em relação ao que está sendo feito ali é que não há diálogo. Assim como não há diálogo entre os trabalhadores e a direção atual da FEMIG, também os familiares não estão conseguindo esse diálogo com a FEMIG, com a Secretaria Estadual de Saúde, para pensar uma transição de uma situação. Olha, quando a gente fala de desinstitucionalização dos processos manicomiais, foi criada toda uma estrutura, uma metodologia das residências terapêuticas, uma linha de cuidado muito cuidadosa para que essa desinstitucionalização não virasse desassistência das pessoas que já foram muito, muito privadas de tudo pelo Estado. quando o governo Lula reconhece que ele tem que reparar e repara os filhos das pessoas com rancenismo com recurso, essa é uma forma de reparação, mas a não desassistência é também muito importante. E para isso é preciso de diálogo, é preciso que haja a construção de um plano, de uma metodologia para que essas comunidades sejam transicionadas para bairros comuns como qualquer outro. Hoje não é exatamente assim que acontece e as pessoas ainda demandam muito cuidado de saúde. Então, essa é a segunda questão que eu queria colocar, mais diálogo com os familiares e trabalhadores das antigas colônias. E a terceira pergunta é sobre o processo de municipalização do CEPAI, a transferência do CEPAI para o CERSAM, porque também nós fizemos uma série de perguntas à FEMIG sobre qual a metodologia e o diálogo ia ser construído com os trabalhadores hoje da FEMIG que estão no CEPAI nesse processo. E até onde a gente saiba ainda há uma incerteza muito grande dos trabalhadores sobre o que vai acontecer com eles. Mais uma vez, eu defendo a municipalização, não estou aqui discutindo a municipalização, inclusive uma diferença minha hoje com parte do sindicato, mas eu defendo que esse processo tem que se dar com muito diálogo e com o remanejamento adequado de todos os trabalhadores para que a gente consiga não ter nenhum tipo de perda também para esse serviço. E para o serviço, para os trabalhadores e para a assistência à saúde, que eu acho que é o central. A última questão que eu tenho é em relação à portaria a portaria FUNED, FEMIG, CEINFRA, CODENGE, não preciso falar o número da portaria, você já sabe. Fomos absolutamente surpreendidos com essa portaria que prevê a realização de uma PPP para criar um complexo estadual de saúde para substituir, pelo que a gente entendeu ali, serviços hospitalares que hoje são executados pela FEMIG, que são absolutamente importantes, como o Eduardo Menezes, o João Paulo e outros. Então, eu queria que você conseguisse explicar um pouquinho melhor para a gente esse processo e também se essa PPP foi dialogada com o Conselho Estadual de Saúde, porque, até onde eu entendo, o Conselho não tem acordo sobre a transferência dos serviços que hoje são prestados pelo Estado para a iniciativa privada. Então, são quatro blocos de perguntas, depois a gente vai complementando. Joia. Então, sobre aquela resolução da CEPAG, sobre os filhos com algum tipo de deficiência e a redução de carga horária, ela realmente foi tornada sem vigência, a CEPAG voltou atrás e a gente voltou às normas anteriores. É importante dizer, deputada, que a FEMIG tem uma equipe própria de perícia, enquanto todos os outros órgãos são atendidos pela perícia que fica na CEPAG, a FEMIG, pela quantidade de servidores, até pela especificidade do trabalho, a gente tem a nossa própria perícia. Então, sendo muito sincera, até então, desde que a gente foi revogada, lá atrás, aquela resolução, a gente continuou o trabalho, as pessoas que tinham voltaram a ter o direito e a gente não teve mais reclamação sobre isso. Agora, importante também, uma vez que identificada, a gente precisa saber, para a gente conversar, entender o que pode estar acontecendo. Mas, assim, até então, para nós, tudo continuou, tudo voltou e as coisas caminharam tranquilamente. Sobre a adequação da carga horária, eu acredito que a FEMIG, até junto com o sindicato, até junto com vocês mesmos, a gente pensou em algumas saídas, mas a gente tem uma série de limitadores, sabe, deputada? E, assim, eu nem gosto de falar da tal da LRF, cada um tem uma interpretação, e todo mundo fala, mas tudo do Estado é a tal da LRF. Mas, assim, hoje a gente está um pouco limitado mesmo com relação a isso. Então, a secretária de planejamento até explicou para nós, em uma das nossas reuniões, que ela não teria como fazer grandes mudanças da legislação agora, tendo em vista que a gente está limitado pela interpretação, essa, a não existência de um plantão significava um impacto conforme a interpretação da LRF. Então, a gente, hoje, a FEMIG precisa se adaptar, e aí, quando você fala assim, eu não vi mudança na carga horária da FUNED, do EMOMINAS. Mas, aí também, sabe, deputada, tem um outro lado, que é, hoje a gente tem técnicos e enfermeiros de 40 horas e técnicos e enfermeiros de 30 horas. O de 40 horas, ele faz 12 por 36 e ele faz a carga horária de 40 horas toda. E tem alguns 30 horas que são diaristas, e também fazem as 30 horas por semana. E tem o 12 por 36, que, de acordo com esse cálculo que foi colocado como padrão, não faz a carga horária. Então, há também que se olhar para esse outro lado, sabe? Bom, a gente, todo mundo faz a carga horária, então, também, talvez, o 30 horas, a gente tem que pensar por esse lado. Eu sei que tenho tempo, eu sei da empatia, eu sei da sensibilidade, mas, a legislação, ela obriga as 30 horas. Então, a gente também tem que pensar nesse escopo como um todo. Hoje, o Emominas, a Funed, eles fazem a carga horária que está na legislação. Então, acho que, assim, a gente também tem que ser, tem que ter equidade, tem que pensar no sistema como um todo. eu acho assim, que todo mundo tem que cumprir a sua carga horária. Então, eu acho que, assim, tem a possibilidade do 12 para 60, foi histórico, mas, se a lei hoje fala, olha, tem que cumprir as 30 horas, a gente tem que fazer esse calmo. E aí, eu falei com o deputado, com o Lucas, e eu acho que agora, com essa conciliação que a gente vai ter no Poder Judiciário, que o juiz pediu para que fosse, cada um apresentasse os seus cálculos, talvez aí a gente tenha uma resposta, sabe? E, assim, e eu acho que o juiz se colocou, ele entendeu, ele entendeu um lado, ele escutou um lado, ele escutou o outro, até falou, olha, eu acho que o problema aí é matemático, vamos sentar e vamos resolver. Cada um se apresenta os cálculos aí e vamos ver que caminho aqui que eu vou seguir. Então, eu acho que nós temos que esperar esse momento e tomar essa decisão. Renata, se você me permite só uma tréplica sobre esse primeiro ponto, sobre a questão da LRF, é engraçado, porque, de fato, a lei, ela é utilizada quando convém. E não é à toa que o aumento de salário dos secretários e do governador foi levado para a tribuna do STF pelo Zanin por compreender que o aumento de 300% era abusivo. Não é à toa que toda a questão das isenções fiscais terem sido dadas um ano, assim, dentro de um ano que o Estado já aderiu ao regime de recuperação fiscal, embora ele ainda não tenha autorização legislativa para isso, é também algo que parece ser confuso. você não pode acertar uma questão de cargo horário dos trabalhadores da FEMIG, mas você pode dar 300% de aumento para o governador e para os secretários e você pode trabalhar com isenções fiscais dentro do regime de recuperação fiscal. Então, assim, eu entendo que o Poder Judiciário vai fazer o que for o acordo entre as partes. E o que eu reforço aqui, enquanto um pedido da Assembleia que tem se posicionado até agora firmemente, em especial os deputados que estão envolvidos nisso, eu, Lucas Lasmar, Jan Freire, Leleco, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, outros que estão envolvidos nisso, de que a gente consiga chegar a um acordo judicial onde o governo do Estado também ceda, ceda a possibilidade de aplicar a matemática que é justa para os trabalhadores também. Isso é muito importante. Então, coloco aqui e reforço essa questão. Agradeço a Renata Lelis. Ela estava ainda respondendo as outras questões. As outras? É. Gostaria, Renata, que se tivesse dois minutos a cada resposta. Sobre perseguição de grevistas, os pontos não foram cortados, a gente teve uma conversa, uma negociação. Então, alguma coisa pontual, deputado, eu peço que você nos indique. Sobre as colônias, a linha de cuidado reforçada, eu acho que eu e o Lucas acabamos conversando muito sobre isso aqui, mas o nosso objetivo, deputada, é fazer a regularização fundiária e dar o direito de casa para as pessoas que estão na comunidade e esse direito é para ex-ansiniano, filhos segregados e os parentes que, ao longo dos anos, ficaram lá. Então, eu acho que fazer esse caminho da regularização é um caminho muito bom e ele traz outras coisas. Ele traz a comunidade, ele traz economia, ele gira a economia, ele traz a saúde para dentro, a educação. Então, nós temos tentado, junto com a prefeitura, fazer esse caminho, chama Copasa, chama Semig, sabe? Tenta asfaltar para a gente melhorar a condição como um todo daquela comunidade que vai se transformar em um bairro ao longo dos anos. Eu já falei, a linha de cuidado é nossa, ela está reforçada. Se tiver qualquer problema, a gente vai marcar uma reunião para falar de alguns dos pontos, a gente vai olhar. A linha de cuidado é da FEMIG. A FEMIG recebe para isso, ela faz isso e a história sempre esteve conosco, está conosco e vai ficar conosco. Então, deixei aqui meu compromisso com relação à linha de cuidado. Sobre o CEPAI e CMT, que a gente vai municipalizar, a gente agora, inclusive semana passada, teve uma reunião com o RH da prefeitura e o RH da FEMIG para conversar em loco com os trabalhadores, para explicar para eles como ficaria o abono que ele tem direito lá na prefeitura, como é que ficaria o salário. Inclusive, os trabalhadores demandaram que fosse avaliado caso a caso para que eles entendessem como iria ficar. Então, a gente já tem uma quantidade de pessoas que querem ser cedidas para o município, não haverá nenhuma perda salarial, nenhuma perda salarial, pelo que a gente já identificou com a prefeitura. Na verdade, vai ter alguns abonos que hoje a prefeitura paga, então, talvez isso incentive, e eu acho justo para as pessoas, só não pode ter a mesma natureza. Então, por exemplo, se for ajuda de custo aqui e lá, aí o servidor vai escolher qual a maior que ele quer receber. Então, eu acho que depois dessa ida da prefeitura, ficou mais clara a situação e é isso, deputada, se o servidor quiser ir, ele vai, se ele não quiser ir, ele será realocado dentro da FEMIG onde ele quiser. Então, eu acho que a gente está com muita tranquilidade nesse caminho e tem caminhado bem. Por fim, a resolução não é portaria, é uma resolução conjunta entre Funed, Sem Infra e FEMIG e que deu origem agora a um convênio. Em agosto, saiu um decreto do governo colocando a Codenji como estruturadora de PPP. ou seja, ela ajuda os órgãos que querem fazer uma PPP a fazer o estudo, a modelagem que é algo muito complexo. Ah, não, então quer dizer que amanhã vai começar a obra? Não, não vai. Nós fizemos esse convênio com a Codenji para que ela faça para nós o estudo. Então, em que momento que as unidades serão chamadas, o sindicato, o conselho? Será ao longo deste próximo ano que a gente vai fazer o estudo. As linhas de cuidado que hoje estão naqueles hospitais vão? Bom, o estudo vai falar para a gente o que vai. Ah, a PPP é uma terceirização? Não, deputada, nós vamos construir o prédio complexo e é junto com a Funed, porque a gente vai construir um complexo hospitalar junto com o LACEN, e muito disso tem origem lá no dinheiro da Vale que veio para nós para construir o novo Eduardo de Menezes e o laboratório central. só que tem uma teoria de que um hospital com menos de 100 leitos ele não é sustentável. Então, por isso que a gente começou a estudar, a gente propôs esse estudo de colocar mais linhas de cuidado e fazer um grande complexo hospitalar para a gente ganhar em escala. Mas por que vocês escolheram esses hospitais? Porque hoje deputados são os que estão com as piores estruturas físicas. A maternidade, por exemplo, ela é um prédio muito antigo e é muito difícil a gente fazer a adaptação desse prédio. O João Paulo II, o Alberto Cavalcanti e o próprio Eduardo de Menezes que tem esse recurso da Vale. Então, é um estudo, todos serão convidados e chamados e ao final desse estudo a gente vai saber. Tudo vai passar para a PPP? Não, a PPP vai construir e manter o prédio e a bata cinza. Muito próximo, para não falar idêntico, ao que é o Célio de Castro hoje. O que é bata cinza? É segurança, é portaria, é limpeza. Então, a parte mais importante que é a bata branca, ela fica com a FEMIC sempre, porque é isso que é o nosso core business, é isso que a FEMIC sabe fazer. E essa outra parte que para nós é complicada, por licitação, por tudo, a gente vai fazer com a PPP essa parceria para manter. Mas ainda estamos nessa fase do estudo. Presidente, só sobre essa questão, uma dúvida. Então, a proposta sua é fechar esses hospitais que estão com essa estrutura mais precária e transferir todos os trabalhos para esse espaço. Houve alguma demanda de estrutura, de debate sobre a reestruturação? Porque eu entendo que esses hospitais têm identidade com o local. E também o fato de serem hospitais separados faz sentido do ponto de vista de atendimento. você vai em um espaço para poder ter um atendimento de maternidade, você quer ir em uma maternidade. Você não quer ir em um mesmo espaço que vai estar juntando todos os outros serviços, como o Eduardo Menezes tem toda uma questão do tratamento de DST, AIDS e de outras questões. Então, assim, você misturar tudo em um hospitalzão é a melhor alternativa? Isso foi discutido com os trabalhadores? Foi discutido com o Conselho? Então, assim, esse estudo é que nos vai indicar. Então, assim, num primeiro momento você fala, nossa, são linhas de cuidados tão diferentes, será que funciona? Bom, a gente espera que este estudo ele vai trazer justificativas técnicas robustas para dizer que sim ou que não. Sabe? Então, assim, nossa, mas um hospital com coisas tão complexas? Bom, a Santa Casa hoje tem mil leitos. E ela trata tudo lá dentro, de transplante, a maternidade e tal. Então, assim, existem, existem. É a melhor opção? O estudo vai nos dizer e todos serão convidados a discutir juntos para que a gente faça o melhor desenho. A gente já falou isso com os servidores, de alguns, e alguns servidores ficaram muito felizes, porque tem alguns pretos, deputadas, que são... eu te pedi para dois minutos a resposta. Estão numa situação tão complicada que aí talvez é melhor, sabe? a estruturação de um novo complexo, ela é uma valorização do serviço, sabe? Ela é vista e tem que ser vista como algo muito positivo. E esse valor de 16 milhões, presidente, ele é para o estudo ou ele é para a construção do edifício? Ele é para o estudo. É a Codente que vai executar o estudo. Deputada Chiara Biondini, indago se a senhora quer fazer alguma questão. Não. Por favor, da ação. Está encerrada a argüição. A presidência agradece a participação da senhora Renata Ferreira Leles, Dias colocando a vontade para se retirar ou permanecer na reunião, uma vez que a comissão fará apreciação do parecer sobre a sua indicação. E gostaria de convidá-la para segunda-feira, às 10 horas da manhã, uma audiência da Comissão de Saúde, aqui na Assembleia Legislativa, com a presença do deputado Diego Andrade, que foi o responsável pelo projeto da indenização com um salário mensal que foi estacionada pela presidência da República para que ele explique direitinho. Então, gostaria muito da presença da senhora, porque foi uma luta muito grande, principalmente da ativista Mônica Abreu, junto com o movimento Somos Todo Colônia, para lutar por essas grandes conquistas e pelas dificuldades que existiam. Então, eu já pedi ao Carlinhos, que está ali, nosso chefe da ASTENG, que possa estar presente, todos que quiserem estar presentes, para que a gente possa ver o deputado Diego Andrade nos colocar quais são as nuances da lei e a sua presença, Renata, seria muito importante para a gente. E eu queria pedir, inclusive, para a sua presidência para que vocês pudessem criar uma força-tarefa para poder ajudar essas pessoas que terão o direito para que os documentos delas possam ser mais rapidamente organizados e aí serem entregues no departamento correto, onde o deputado Diego vai nos colocar. E aí, para terminar, agradeço muito a sua presença, a presença de todos o pessoal aí da nossa da nossa da sua diretoria e gostaria também de que, como o Lucas te pediu uma reunião, eu gostaria de uma reunião com a senhora, com o Carlinhos, com o doutor Alberto Weister, que é a cirurgião PHD, lá do Alberto Cavalcante, e com o nosso amigo Albertino, para que a gente olhe algumas situações do Alberto Cavalcante, que vão sendo colocadas e deficientes há muito tempo. Se o Albertino aceitar participar dessa reunião, gostaria de olhar e te pedir também depois. Muito obrigado. Bom, agora vamos... Ela ficou de passar uma data aqui agora? Ela vai te passar, está certo? Ela vai te passar, mas ela está... Encerramos aí a argüição. Aí a data já é uma outra situação, não tem a ver com a argüição. Então, o relatório, o meu relatório é de que a senhora Renata Leles, a próxima... Agora vamos à primeira fase da ordem do dia, para que compreenda a discussão e a votação do parecer. Então, o parecer para o turno único da indicação, número 21-23, pelo meio da mensagem 74, foi mandado para a argüição. E a conclusão é que, em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação número 21-2023, que sugere o nome de Renata Ferreira Leles Dias para o cargo de presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Indago ao deputado Lucas Alvaro Mar, como vota? Comentei a presença. Como o senhor vota, no parecer? O senhor vai ler ele? Já leu. Já leu. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação número 21-2023. Presidente, eu vou dar um voto de confiança à senhora Renata, que nos comprometeu aqui de atender as demandas, as principais demandas que eu estou recebendo, para que a gente possa fazer essa construção em conjunto, para a gente já marcar a reunião. Eu falo que a gente, principalmente mulher, a gente precisa de mulher de gestoras, eu vi o seu perfil, e vou fazer esse voto de confiança que a senhora vai receber nossas demandas para servir a todos os trabalhadores e também a esses pacientes, que a minha defesa é do SUS e eu quero resolver isso. Eu acho que vai ser salutar a gente poder fazer esse voto de confiança, mesmo sendo de bloco de oposição. Então, quero te desejar boa sorte e que a gente consiga realmente ter essa ponte de acesso com você. Agora, voto favorável do deputado Lucas Lasmar, e aí depois da reunião vamos marcar, viu, Renata, se você puder. Deputada Chiara Biondini, como vota? Com muito prazer, voto sim, voto pela aprovação da Renata à frente da FEMIC. Renata, conte sempre com o meu mandato, conte sempre comigo, parabéns pelo trabalho que vem executando. Deputada Bela Gonçalves, que nesse ato substitui brilhantemente a deputada Ana Paula Siqueira para seu voto. Aliás, também justifico a ausência da querida companheira, Ana Paula Siqueira, ela recentemente teve uma perda muito grande, falecimento do seu pai, mas, com certeza, ela segue na luta também com os trabalhadores e pelo serviço da FEMIG, porque ela já está nessa luta há bastante tempo, desde a antiga legislatura. Eu vou acompanhar também o trabalho aqui, o raciocínio do meu companheiro Lucas Lasmar. Eu acho que a gente dá esse voto de confiança para a Renata. Agora, fazendo esse pedido, esse pedido sério de que a gente consiga, nesse final de ano, na Justiça, resolver, chegar a uma equalização, chegar a um caminho do meio com os trabalhadores da FEMIG. Eu acho que a gente não precisa passar por mais um ano de greve, aí negocia corte de ponto, e negocia plantão. Eu acho que a gente vai conseguir chegar a um termo que seja adequado, não só para o Estado, não só para a FEMIG, mas que seja para os trabalhadores também, que não impõem esse aumento de carga horária sem reajuste salarial. Está certo? Então, meu voto também é favorável. Já temos três votos favoráveis. O meu também, favorável, aprovado por unanimidade ao nome da Renata Ferreira Lélis Dias para o cargo de presidente da Fundação Estalar do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a todos que estão aqui, aos deputados, às deputadas, ao Carlinho, presidente da Astemg, e que se puder, viu, Carlinho, segunda-feira, seria muito interessante a gente estar aqui, até para a gente poder lembrar um pouquinho de uma pessoa que eu conheci, polêmica, inteligente, do fundo, do coração dela, ela luta por essa FEMIG, e eu tenho certeza que lá no céu a Mônica Abreu está aí lutando para que realmente as colônias, principalmente, somos o movimento que ela criou, somos todas colônias que ele se perpetui, mesmo com os problemas sendo resolvidos, a gente não pode esquecer essa página triste aí da nossa história, que foi a segregação dessas pessoas, compulsoriamente, a força, e precisamos aí, Renata, e contamos com essas boas ideias que você colocou aqui para poder fazer a regularização fundiária, ver todas essas questões, fazer a atenção básica funcionar e dar condições para essas pessoas terem um pouco de dignidade, assim como também toda a FEMIG. Eu me lembro, no dia que a Mônica trouxe para mim, que as formigas estavam mordendo as criancinhas que nasceram lá no Hospital Odete Valadares, a gente viu e nós fizemos aí o levantamento, e o levantamento, deputado Lucas, ficava aí um parto com todas as despesas de manutenção, de tudo, lá no Odete Valadares, um parto estava ficando em 18 mil reais. Eu até brinquei na época e falei, gente, não pode se brincar com uma coisa tão séria dessa, eu acho que era melhor fechar e levar o pessoal para o Mater Dei ou para o Felício Rocho, ficava mais barato do que um de 18 mil e alocava o pessoal que já tem tanta experiência lá em alguma outra situação. Mas, realmente, eu não sei se alguns prédios têm como, às vezes, até ter nova manutenção. Lá na Unimontes mesmo, nós temos um prédio de 85 anos que já não tem mais como consertar a questão de água, de eletricidade, estamos tentando, com o governo, arrumar 20 milhões para poder construir o prédio. Lá é 20 para já construir. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião... Qual é a próxima, Sebastião? Eu vou marcar e te aviso. Cumprida a finalidade da reunião e dessa comissão, a presidência agradece a presidência de todos, determine a lavratura da ata e encerre o trabalho da comissão. A próxima vai ser... e aí, a próxima. E aí 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 E aí